Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, com que alegria voltamos a mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra do Espírito André Luiz através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Eu tenho certeza que você se recorda da emoção do nosso encontro no último programa, quando pudemos sentir todo o contexto tão importante da aproximação entre os culpados e suas vítimas. E agora nós vamos para o capítulo seguinte, o capítulo décimo primeiro. O título é O Templo e o Parlatório. Você pega o seu livro, vai lá buscá-lo, anote com papel à parte, faça uma lista de coisas que você não sabia, temas que estão no próprio livro, no capítulo específico, isso vai ajudá-lo a sentir melhor cada uma das lições e guardar, porque é isso que importa. Nós precisamos aprender com a leitura, não é apenas por diletantismo, por distração. Então agora pegue o seu livro e nós vamos começar o capítulo décimo primeiro. O título é O Templo e o Parlatório. Terminada a fase culminante do caso Antônio Olimpio, e interessados na continuidade de nossos estudos, eu e Hilário procuramos o instrutor Druso, que aconselhou solicitamente após nos ouvir. Olha, eu compreendo vocês e compreendo que a mansão em si já terá fornecido aos dois elementos básicos para graves conclusões sobre a lei de causa e efeito. Aqui, na maioria dos problemas, quase sempre encontramos os frutos concretos da ação, frutos concretos da ação. Junto de nós, é possível verificar de perto a colheita do sofrimento em todas as suas fases difíceis e dolorosas. E sorrindo, continuou dizendo, a região infernal permanece superlotada de contas maduras. Aqui, a sovinice, a pão-dureza, a avareza, suporta o corrosivo de cruéis padecimentos. O crime defronta com todas as espécies de angústia no remorso tardio e a delinquência responsável é surpreendida pelas trevas que lhe agravam as amarguras, porque as coletividades dos lavradores culpados pela plantação de tantos espinheiros não dispõem de coragem para recolher o fruto envenenado daquela sementeira que eles tanto gostam, das quais eles se afeiçoam. Eles querem plantar, mas colher é que é o difícil, né? O colher, o espinheiral é o doloroso. Então, muitas vezes, eles não gostam muito disto. E continua o instrutor Druso falando. Desorientados e dementes, revoltam-se, sublevam-se contra as flagelações que geraram e caem nas profundezas da rebelião e do desespero. Segundo é fácil de observar, em derredor da nossa casa de reajuste e de socorro, tudo, em quase todas as circunstâncias, é sombra e conflito uniformes. Assim como o vasto campo incendiado por criaturas imprevidentes a tolerarem obrigatoriamente, compulsoriamente, o fogo e o fumo com que eles lesaram aquele ambiente ou a sua condição das próprias vidas. Eles estragaram a gleba da própria vida. Druso, então, calou-se. Andou na direção de uma larga janela que se abria para os nevoeiros exteriores. Olhou, compadecido, a triste paisagem que os nossos olhos conseguiam descortinar e, em seguida, voltou para perto de nós dizendo, ainda assim, será bom que vocês prolonguem o trabalho em que se empenham, anotando os princípios de compensação em mais amplos setores. Nesse sentido, consideramos de elevada importância as realizações em andamento na esfera carnal como fatores determinantes de céu ou de inferno nas pessoas que os procuram. Razão pelo qual nós estimamos aos dois, a você, Hilário e André, o melhor aproveitamento nas atividades que venham a empreender, na zona de relação ou de relações entre nossa casa, a mansão paz e o homem comum, não longe de nós. Precisamos reconhecer que todos criamos o destino ou o renovamos todos os dias. E aqui, o exame dessa lição é mais vagaroso, aqui do lado espiritual, porque o nosso instituto, mais se nos apresenta, mais se nos parece uma estação de chegada em que a culpa se movimenta com lentidão. Olha que interessante essa afirmativa. A mansão paz está do outro lado, na região umbralina. Então, quando o encarnado morre e vai para essa região por causa de suas culpas, ali é muito mais lento o processo de modificação. Portanto, ele está agora comparando o que acontece com os encarnados quando voltam ao corpo físico e o que acontece quando o encarnado volta ao mundo espiritual, no resgate, na renovação deles mesmos. E aqui ele vai continuar a explicar isso. Veja só, o nosso instituto, diz ele, mais se nos afigura uma estação de chegada, onde a culpa se movimenta com lentidão. Entre os espíritos encarnados, porém, é mais fácil que nós percebamos o mecanismo da lei, através da qual a alma vive nas suas próprias construções. No vaso da carne, no corpo físico, a planta da existência se desenvolve, floresce e frutifica. A morte do corpo realiza a grande colheita, a ceifa. Em nosso mundo, aqui, nós temos o quê? A seleção natural dos frutos. Quando chegam aqui, nós vamos selecionar os bons e os maus frutos. Aqueles raros que se mostram aprimorados, que se mostram melhorados, eles são conduzidos ao plantio, à lavoura da luz divina nos planos celestiais, para continuarem a sua elevação e a sua busca ao grande futuro. Porém, a massa esmagadora dos que chegam deteriorados ou imperfeitos estaciona nos celeiros da sombra das regiões inferiores em que nos achamos. À espera de um novo plantio, nas covas, nas leiras do mundo, é que cada criatura transpõe esta passagem do túmulo com as imagens que ela, em si mesma, plasmou, utilizando os recursos do sentimento, da ideia, da ação, que a vida lhe empresta, irradiando as forças que acumulou no espaço e no tempo quando estavam na Terra. Cremos, portanto, que seja oportuna a observação do assunto entre as almas encarnadas, para que vocês possam enriquecer a experiência do estudo que fazem. Aí André explica. Aquelas ponderações ditas em tom paterno me comoviam intensamente. Druso as pronunciava com afabilidade e tristeza, ainda que estivesse sorrindo. Como sempre encantado com sua personalidade dificilmente abordável no conjunto, silenciei, acatando-lhe as manifestações. Mas Hilário perguntou, muito inquieto, valendo-se de uma pausa que surgira. O que o senhor, seu Druso, o que o senhor nos sugere, a fim de que atendamos aos estudos aos quais o senhor está se mencionando, está se reportando? E o instrutor respondeu rápido. Olha, Hilário, nós possuímos sempre renovado material de consulta no templo e no parlatório que ficam fora aqui do nosso recinto, usualmente frequentados por irmãos do plano físico, que estão provisoriamente desligados do corpo de carne pelo sono, bem como pelos companheiros desencarnados que vagueiam em torno da mansão paz em busca de reconforto. Muitos deles estão ligados ao nosso santuário pelos fios da reencarnação, enquanto muitos outros chegam até nós em busca de socorro. Aí, nós dispomos de atendentes numerosos que lhes recolhem as reclamações e registram os problemas para orientarmos com segurança o nosso esforço de paz e de cooperação. É interessante assim, Hilário, que você e o André, os amigos, se incorporem durante alguns dias a essas nossas equipes de serviço, colaborando conosco e relacionando os apontamentos diversos. Aí, Hilário perguntou, Ah, a gente poderia contar com a ajuda de Silas? Referindo-se ao companheiro, cuja presença, para nós, significava alegria e coragem. O instrutor nos olhou de maneira expressiva e comentou, nos surpreendendo, Olha, se não fosse o objetivo das informações que vocês coletam, e certamente não nos seria possível permitir que o assistente Silas estivesse junto de vocês orientando esta coleta de ensinamentos. Porém, nós sabemos que o trabalho que estão realizando se destina a instruírem os companheiros que estão lá na Terra reencarnados. E semelhante tarefa nos obriga a considerar-lhes a petição. Realmente, não lhes convém perderem oportunidades ou perderem tempo. E, embora sejam atualmente enormes as responsabilidades de Silas em nossa casa, não vejo como privar você e o André deste companheiro experiente, que, sem dúvida, é aqui o depositário imediato de nossa melhor confiança. Logo após, enquanto mergulhávamos em silenciosas considerações sobre o seguro serviço de inteligência com que o grande benfeitor nos seguia a meta, Silas foi chamado à nossa presença, recebendo recomendações no sentido de nos prestar a assistência necessária. O instrutor e a assistente, em conversação íntima e rápida, trocaram impressões que eu e o Hilário não pudemos perceber o que eles estavam falando. Terminado o entendimento, Silas marcou o horário exato em que nos cabia efetuar o reencontro. E, com isso, a nossa entrevista com o governador da mansão foi praticamente encerrada. No momento marcado pelo Silas, ele veio procurar-nos, solícito. Íamos visitar o templo da mansão. Aí André começa a descrever esse templo. Atravessamos longas filas de corredores, até que, através de um estreito postigo, uma porta que passa, que deixa passar, Tivemos acesso a vasto recinto iluminado. É claro, toda porta deixa passar, mas é uma porta principal de entrada, não é? Um lugar para eles poderem penetrar, muitas vezes não é nem a porta principal, é uma porta lateral, alguma coisa que dá um acesso ali. Eles, então, tiveram a entrada a um recinto muito iluminado. Parecia ao de uma grande capela, dessas que nós conhecemos no mundo. De face voltada para o lado externo, uma cruz de radiante material prateado, de argêntio, argêntio é prata, sobre uma branca mesa, simples, encostada ao centro do fundo, era o único símbolo religioso que ali existia. Mas, de todas as paredes laterais, que eram extremamente brancas, como se fossem neve, distinguiam-se pequenas reentrâncias entalhadas, em forma de nichos. A luz dominante combinava, casava-se, de maneira encantadora, com a melodia carinhosa que ressoava docemente ao longo do corpo, da nave, onde estavam estes nichos. Que mãos invisíveis produziam a música veludosa, eterna, que nos inclinava à reverência e à meditação? Que mãos eram estas? Aí nós vemos a importância da música. Aí nós temos uma referência muito importante à harmonia. Aquilo que você escuta, você não passa pelo racional, você vai para o emocional, você vai para aquilo que toca você e você, às vezes, chora sem saber por que está chorando, pela emoção que ela produz. É uma linguagem profunda, a linguagem da música verdadeira, da música harmônica, dessa música harmoniosa, não do barulho, do ritmo primitivista, não. Ele está falando que mãos estariam tocando essas harmonias tão sublimes, não é mesmo? Vamos continuar a ver o que ele está descrevendo. Mais de duzentas entidades diferentes, formando um piedoso conjunto, em fileiras quase do mesmo número, postavam-se em prece diante dos nichos vazios. Os nichos, os buraquinhos na parede, estavam vazios. Mas, entre estes nichos, se dividiam em grupos de quase os mesmos números, filas de pessoas. Não sei que estranha emotividade me tocou a alma toda, diz André. A fé simples da infância me havia reconquistado o íntimo. Eu me lembrei da minha mãe colocando a oração primeira em meus lábios. E como se as vibrações daquela hora fossem abençoada chuva, a lavar-me todos os cantos do Espírito, eu esqueci por instantes minhas velhas experiências da vida para somente pensar no Supremo Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Lágrimas quentes molharam minha face. Quis perguntar alguma coisa ao assistente bondoso. Contudo, naquele primeiro contato com o santuário externo da mansão, nada consegui fazer senão orar e chorar abundantemente. E por isso mesmo, embora pudesse controlar a expressão da fala para que a palavra não me escapasse desordenadamente da boca, eu olhava a luminosa cruz entre respeitoso e comovido. Recordei o mensageiro divino que a utilizar em sacrifício para nos traçar o caminho da vitoriosa ressurreição. E repetia no íntimo, no âmago da alma, eu mesmo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Essa oração que todos também repetimos, muitas vezes, sem senti-la, muitas vezes na pressa, muitas vezes como um carimbo. Mas André agora estava envolto nessa mesma sublimidade. Aí ele diz, reparei que Silas me acompanhava os menores movimentos interiores, porque, ao terminar a prece dominical, ele me disse afetuoso, André, é verdade, raros conseguem penetrar este ambiente sem se escudarem na oração, sem recorrerem a ela. E relanciando o olhar sobre Hilário, que igualmente enxugava lágrimas espontâneas, como a incluí-lo no carinho das observações que agora ele dizia, continuou falando. Este pequeno campo de pensamento está sublimado pela compulsão, pelo arrependimento e pela dor de milhares. Este ambiente está imantado por todas essas vibrações de arrependimento. Incontáveis legiões de almas edificadas no sofrimento e na fé por aqui já passaram em pranto de arrependimento ou de esperança, de gratidão ou de angústia. Nosso templo interno, de cujos serviços vocês já participaram, a mansão, funciona como se fosse o vivo coração da nossa casa, enquanto que este santuário de fora, exterior, é o símbolo das nossas mãos em prece. Apontando as criaturas que oravam em silêncio diante dos altares vazios, despovoados, ousei perguntar ao irmão prestimoso, Silas, o que significam neste ambiente a imagem da cruz e estes nichos vazios? E o assistente esclareceu, sem demora. Bem, André, a cruz recorda a todos os visitantes que o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo aqui se encontra presente, apesar estejamos nos abismos do inferno, nos abismos infernais, nos abismos inferiores, e os nichos vazios dão a oportunidade a que todos se dirijam aos céus, segundo a fé que abraçam. Até que a alma obtenha a sabedoria infinita, é indispensável que ela caminhe na longa estrada dos símbolos de alfabetização e cultura que a dirigem no caminho da elevação intelectual. E até que atinja o infinito amor, é necessário que ela trilhe, que ela palmile as longas rotas da caridade e da fé religiosa nos múltiplos departamentos da compreensão que lhe assegura o acesso à vida superior. Inteligência e sentimento, inteligência e moral são os dois caminhos que o próprio Livro dos Espíritos nos recomenda lá na Lei de Progresso. Temos que melhorar a nossa cultura, nossa capacidade de percepção e depois também aplicar isso nas escolhas e tanto na cultura quanto na fé recorremos à ajuda destes que já foram nossos amigos anteriores, que já palmilharam e deixaram exemplos muito nobres. E ele continua explicando os poderes divinos que nos regem determinam que toda a classe de fé sincera e respeitável aqui encontre amorosa veneração. Observando que a reduzida comunidade de almas em prece se alinhava em posições diferentes de vez que algumas se mantinham em pé ou comodamente sentadas enquanto que a maioria se punha de joelhos, Hilário ensaiou algumas indagações a que Silas respondeu resumindo os assuntos. Sim, Hilário, disse Silas, desde que o respeito mútuo seja necessariamente guardado, todos aqui podem orar como melhor lhes pareça. E nos amparando a curiosidade sadia, indicou certa senhora que chorava pacientemente ajoelhada diante de um nicho e disse Silas, vamos acompanhar, por exemplo, aquela nossa irmã em súplica, vamos nos postar atrás dela de modo a não incomodá-la com a nossa presença e envolvendo-a nas nossas vibrações de simpatia, nós vamos assimilar-la a sua faixa mental, percebendo com clareza as imagens que ela cria em seu processo pessoal de oração. Então, eu e o Hilário obedecemos maquinalmente e de minha vez, diz André, à medida que concentrava a atenção naquela cabeça grisalha e pendente, mais eu percebia que aquele estreito espaço do nicho ia se alterando aos meus olhos. Pouco a pouco, como se emergisse da parede pura, limpa, branca, uma linda tela, um lindo quadro que me aparecia a visão tomada de espanto. Era a reprodução viva da famosa escultura de Teixeira Lopes. Teixeira Lopes é um escultor notável, escultor português, que representava a Mãe Santíssima chorando o Divino Filho morto. Era uma estátua. E esta senhora, em prece que nós ouvíamos, dizia em frases não articuladas pela boca, mas pela mente, Mãe Santíssima, dizia ela, Divina Senhora da piedade, compadece-te de meus filhos que vagueiam nas trevas. Por amor de teu Filho sacrificado na cruz, me ajude o Espírito sofredor para que eu possa ajudá-los. Bem sei que por sinistro apego às posses materiais, eles não vacilaram em abraçar o crime. Em verdade, Senhora, são eles homicidas infortunados que a justiça terrestre não conheceu. Por isso mesmo, sofrem com mais intensidade o drama das próprias consciências, presas à culpa. Tudo isso a Senhora estava orando em silêncio. Nesse ponto da petição, então, Silas tocou-nos de leve os ombros, convidando-nos ao ensinamento devido e nos explicou. Essa Senhora aí é uma pobre mãe desencarnada que roga pelos filhos perdidos, transviados nas sombras. Invoca a proteção de Nossa Mãe Santíssima sob a representação que aí vocês veem de Senhora da Piedade segundo a fé que o seu coração pode, por enquanto, abrigar no âmbito de suas recordações trazidas do mundo. E esta fala do Silas deu oportunidade a que eles pudessem dizer, quer dizer então que essa imagem que nós estamos vendo e essa observação ficou no ar porque Silas imediatamente respondeu, essa imagem que você está vendo dentro do nicho é uma criação dela mesma, reflexo dos próprios pensamentos com o que ela tece, ela costura a sua rogativa, pensamentos estes que se ajustam à matéria sensível do nicho, plasmando a imagem colorida e vibrante que lhe corresponde aos desejos. E respondendo automaticamente as indagações que o problema nos sugeria, continuou dizendo, isso, porém, não quer dizer que a prece esteja sendo respondida por ela mesma, ela está orando e não é ela quem está respondendo. As petições semelhantes a esta se elevam a planos superiores e aí são acolhidas pelos emissários da Virgem de Nazaré a fim de serem examinadas e atendidas conforme o critério da verdadeira sabedoria. Estendendo o olhar pelos circunstantes que estavam ali, prosseguiu esclarecendo. Encontram-se aqui devotos de vários grandes heróis do cristianismo em diversos cultos de fé e olhando em torno com a sua ampla experiência apontou outra senhora em oração acrescentando olha ali vejam vocês ali nós temos uma nobre senhora uma nobre matrona invocando a proteção de Teresinha Delisier a doce monja do Carmelo desencarnada na França e Hilário então perguntou e a mensagem que ela está dizendo aí alcança o coração da famosa freira e Silas respondeu ora como não depois da morte do corpo as criaturas efetivamente santificadas encontram as mais altas cotas de serviço na expansão da luz ou da caridade do conhecimento ou da virtude de que se fizeram a fonte viva de inspiração quando estavam no aprendizado humano o céu de beatitudes o céu de nada fazer o céu beatífico e estanque existe apenas na mente preguiçosa daqueles que pretendem progresso sem trabalho e paz sem esforço tudo é criação beleza aprimoramento alegria e luz incessantes na obra de Deus que se expressa divina e infinita através daqueles que se elevam para o infinito amor assim portanto o coração que deixe na terra uma sementeira de fé e abnegação passa a nutrir do plano espiritual a lavoura das ideias e dos exemplos que deixou aos irmãos de luta evolutiva lavoura essa e se expande naqueles que lhe continuam o ministério sagrado crescendo assim em trabalho e influência para o bem no setor de ação iluminativa e santificante que o senhor lhe confia aí vocês veem a explicação todos aqueles que viveram na terra seus ideais e deixaram boas coisas costumam encontrar nos seus continuadores aqueles que serão abastecidos pelas forças pelas energias estes que estão agora na vida espiritual e que deram um impulso continuam abastecer os seus seguidores continuam apoiá-los porque é trabalho sobre o trabalho não existe nada no plano espiritual superior que não seja conquistado pelo esforço tudo e aqueles que vieram depois inspirados pelos bons exemplos são aqueles que são abastecidos pelo original pelo primeiro pelo aquele que deu causa a todas essas nobres essas nobres lições esses nobres sentimentos é o que Silas está explicando aí então diz André este meu companheiro que assinalava o esclarecimento com tanta atenção quanto eu mesmo o hilário ele considerou e na hipótese de uma alma que é julgada santa entre os homens não ser assim realmente tão santa no plano das verdades as preces que lhe sejam dirigidas atingem os objetivos visados ainda mesmo quando o suposto santo permanecem duras experiências nas regiões da sombra e Silas aclarou sim hilário sim as orações podem não encontrar de imediato aquele espírito a que se destinam mas elas vão alcançar-lhe o grupo de companheiros a que deveria ajustar-se e que amorosamente substituem aquele que não é tão santo assim na obra de assistência do bem em nome do Senhor visto que na realidade todo o amor na criação eterna é de Deus tudo imaginemos para exemplificar que a referida monja Terezinha de Lisier não estivesse temporariamente em condições de prestar auxílio se isso acontecesse as grandes almas purificadas na disciplina da instituição em que Terezinha tanto se distinguiu os seus seguidores se encarregariam de fazer por ela o trabalho necessário e justo até que pudesse tomar sobre os ombros o apostolado que lhe compete aí hilário não satisfeito pergunta todavia será de acreditar que o espírito das congregações religiosas ainda permaneça vivo nas esferas mais altas será que as congregações que foram fundadas na terra continuam a existir também nas esferas superiores nas esferas mais elevadas então os jesuítas os de Dom Bosco os que tem outras crenças os que fazem parte de outros grupos dominicanos ou mesmo protestantes será que continuam a existir em esferas superiores o assistente sorriu e acrescentou olha hilário elas não existem no sentido estreito do sectarismo do partidarismo terrestre quanto mais se eleva aos altos aos cumes da vida mais a alma se despe nas convenções humanas aprendendo que a providência é luz e amor para todas as criaturas porém até que a alma se identifique com os fatores sublimes da consciência cósmica desses princípios cósmicos que geram todos os valores para todas as crenças até que a alma esteja assim assimilada por todas essas verdades cósmicas os círculos de estudo e fé aperfeiçoamento e solidariedade pelo bem que realizam estejam onde estiverem merecem um maior acatamento das inteligências superiores que atendem a execução dos planos divinos ou seja lá também existirão instituições daqueles que foram seus seguidores até que mais adiante no progresso eles possam deixar essas agremiações como pontos de parada na evolução e seguirem sem mais se prenderem necessariamente a grupos porém eles veem estes grupos como coisas importantes não como aqueles negócios de grupinho é da minha religião meu grupo não vai no outro não 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 como sectarismo mas como núcleos núcleos de melhora de aprofundamento dos valores do espírito logo após diz André como se quisesse deixar mais fixado em nosso espírito os méritos da lição ele dirigiu o olhar para certa senhora que se mantinha em prece não distante de nós e depois de ligeira observação conduzimos até ela pedindo que nós tivéssemos a atenção posta sobre a mulher procuramos então penetrar assimilar a sua faixa mental e estabelecida a sintonia surpreendemos no nicho lá na parede a imagem viva e simpática do nosso abnegado doutor Bezerra de Menezes ao mesmo tempo em que ouvíamos a súplica de nossa companheira desolada doutor Bezerra por amor de Jesus não abandone o meu pobre Ricardo nas trevas da desesperação meu esposo infeliz atravessa rudes provas ó generoso amigo socorre-nos não permita que ele desça o abismo do suicídio dá-lhe coragem e paciência sustenta nele o bom ânimo as dificuldades e as lágrimas que o afligem no mundo caem sobre minha alma como uma chuva de fel uma chuva ácida uma chuva barga Silas nos interrompeu a reflexão e disse segundo reconhecemos este santuário serve a oração digna sem cultos específicos sem cultos especiais ali alguém recorre ao amparo da monja Delisier aqui um coração infortunado pede socorro ao notável companheiro dos espíritas do Brasil antes de desviar então a minha atenção olhei o semblante do grande médico doutor Bezerra segundo as recordações da irmã que orava confiante anotando o primor da fotografia mental que ela exteriorizava víamos ali no nicho o retrato do doutor Bezerra qual o conhecemos sereno simples bondoso e paternal antecedendo as nossas perguntas costumeiras Silas então informou olha com mais de 50 anos consecutivos de serviço à causa espírita depois de desencarnado Adolfo Bezerra de Menezes fez jus a formação de extensa equipe de colaboradores que lhe servem a bandeira de caridade centenas de espíritos estudiosos e benevolentes lhe obedecem as diretrizes na lavoura do bem na qual ele trabalha em nome do Cristo e Hilário então alegou então desse modo é fácil compreendê-lo agindo em tantos lugares ao mesmo tempo em tantos centros espíritos que tem o nome do Bezerra em tantos horários de prece que se fazem pedindo que o doutor Bezerra venha curar e Silas respondeu perfeitamente Hilário como acontece na radiofonia em que uma estação emissora está para os postos de recepção assim como uma só cabeça pensante está para milhões de braços um grande missionário da luz em ação no bem pode refletir-se em dezenas ou centenas de companheiros que lhe acatam a orientação no trabalho ajustado aos desígnios do Senhor Bezerra Bezerra de Menezes invocado carinhosamente em tantas instituições e lares espíritas ajuda em todos eles pessoalmente ou por intermédio das entidades que o representam com extrema fidelidade e Hilário então completando acrescentou para isso terá o seu campo próprio de atividade assim como um chefe de serviço humano possui a sede administrativa da qual distribui com os comandados o pensamento diretor da organização disse Hilário querendo perguntar e afirmando ao mesmo tempo e o assistente disse ora como não Hilário o Senhor que tem meios de instalar com dignidade e adequadamente qualquer dirigente do trabalho humano ainda mesmo nas mais ínfimas das mais pequenas experiências da vida social no planeta não iria relegar ao abandono os missionários da luz no plano espiritual ele também possui o núcleo de emissão o centro em que ele coordena assim dizendo Silas discretamente nos obrigava a caminhar na direção da porta de acesso ao pátio exterior do tempo eles iam sair da instituição daquele tempo alcançando a saída notamos que a claridade ambiente se apagava quase que de imediato a poucos metros do pórtico daquele portal dando-nos a ideia de sofrer tremendo impacto das sombras circundantes no enorme átrio naquele pátio a multidão se adensava imensa grupos diversos conversavam em alta voz havia quem chorasse quem deprecasse quem gemesse nossa visão ainda não adaptada mal registrava os contornos da grande multidão que ali se aglomerava entretanto podíamos ouvir com precisão palavras e gritos rogativas ardentes e desconsoladores apelos notando-nos a estranheza o assistente observou de maneira comovida aqui fora nós temos o parlatório onde se fala não é o parlatório da mansão ao qual comparecem grandes fileiras de almas sinceras e sofredoras mais habitualmente em profundo desespero que eles inibem as vantagens da oração pacífica estão desesperados eles não conseguem se elevar pela prece serena e com um gesto expressivo acrescentou neste grande recinto dedicado a palavra livre encontramos realmente a nossa divisa vibratória além dele é a dor inconformada e terrível gerando monstruosidade e desequilíbrio que se exprimem no inferno da interpretação religiosa comum no entanto muros adentro de nossa casa é a dor paciente e compreensiva criando renovação e reajuste para o caminho dos céus diante dos quadros deprimentes sob nossa vista não dispunhamos de expressão para qualificar o estupor a surpresa o susto não tem nada de entorpecimento aí estupor não é entorpecimento volta aí Raul volta no diante volta o negócio 3 2 1 valendo diante dos quadros deprimentes sob nossa vista não dispunhamos de expressão para qualificar o estupor a surpresa de que nos sentimos dominados foi por isso que nos calamos de maneira instintiva perante o silêncio do assistente que a nosso ver recorria silencioso em favor da oração também ele estava pedindo por aqueles que estavam lá o parlatório é o lugar em que as pessoas desesperadas que já puderam entrar irão pedir ajuda o templo é o local em que aqueles que estão já arrependidos estão podendo aceder os nichos são uma forma bastante prática de permitir que cada um ore aos seus santos as suas devoções específicas coisa linda isso a música envolve o ambiente em elevação a luz está combinando com a própria introspecção do lugar orar é o momento de nos ligarmos a nossa origem façamos da oração sempre com este cuidado aquilo que a oração nos facilita falar com Deus não importa a quem você se dirija mas todos os que oram são ouvidos pense nisso agradecemos a sua audiência desejamos que vocês possam estar conosco no capítulo seguinte que agora começa muito interessante a parte do livro em que ele vai explicar como a gente atenua ou agrava as nossas contas na lei de causa e efeito eu espero você no próximo programa e desejamos que você tenha a oportunidade de estudar isso antes de me ouvir ler tá bom e que você possa entender que você constrói o seu futuro de espinho ou de flor muito obrigado pela sua audiência até o próximo o espírito da letra que nós esperamos que possa estar te abastecendo e como sempre desejamos a você muita paz a nós o o o o o o o Amém.